bom dia senhoras e senhores e aí rapaziada tudo sobe na nave de boa na lagoa bom é o seguinte ontem eu fiz um vídeo tava lá de moto e eu falei que falei sobre um aplicativo de celular chamado waze é o gps tá um gps social e eu fiquei de mostrar pra vocês um pouquinho do waze então vamos fazer isso agora o waze é esse aplicativo aí tá vendo o gps tal bacaninha normal como todo gps que a gente conhece aqui tá perguntando se eu quero continuar navegação porque eu já estava navegando antes nem eu lá já tinha colocado uma rota lá na área da araguaia ele está recalculando tudo aqui ele me pergunta se eu quero ir né como o gps normal ele fica ali é contando o tempo se eu clicar que sim vai direto se eu clicar aqui não depois do tempo ele já passa a rota pra mim certo lá então ele daqui ó a próxima essa de cima que a próxima é conversão que a gente vai fazer e depois de baixo é a subsequente aqui ele mostra o o tempo de vídeo de viagem né que a gente olha a distância o tempo que a gente vai levar mais ou menos pra percorrer certo o mapinha normal você pode correr o mapa aqui com seu com sua mão e tal se você quiser voltar acho bacana também de mostrar uma coisa isso aqui ó tá vendo se essa área mais escura que apareceu aqui ó essa área mais escura que é uma escola escola agora vai sumir o nome vai aparecer mas essa escola ali foi eu que coloquei essa escola no mapa aí através do do site então ocorre com o dedo lá tal clico aqui ele volta pra o meu ponto de partida certo aqui a gente tem então para navegação enviar percurso pra você enviar seus amigos rotas é pra você é mudar de rota se você quiser né deixa eu voltar e a gente tem aqui ó esse simbolozinho com o número 3 aqui são os meus amigos que estão online agora então por exemplo temos o tiago matos aqui né meu então eu posso compartilhar o percurso que eu vou fazer com ele posso mandar uma mensagem a gente trocar uma idéia posso mandar a buzinada vou mandar buzinadinha pra ele só para ele saber que eu tô online e aqui que eu acho que é o uma das coisas mais interessantes é onde você pode mandar os alertas então lá que como eu falei ontem esse gps ele atualizado pelos usuários então é a partir daqui que os usuários vão atualizando então por exemplo se eu tivesse agora parado no trânsito eu clicaria aqui então poderia dizer o trânsito moderado tá intenso tá parado clicaria e mandaria enviar entendeu e ele já avisaria os outros usuários polícia também ela polícia oculta polícia visível poderia enviar do meu lado da pista ou do outro lado tá vendo tirar uma foto da polícia para mostrar então ele tem tudo isso né então posso enviar ou não né e tem muita coisa não lá acidente perigos na pista que pode ser ó desde clima lá na rota pode ser objeto na via obras buracos veículos parados atropelamento uma uma série de coisas e se a gente passar por algum ele vai avisar assim como assim também como se a lá professor emílio josep que apareceu ali essa escola que tá bem na minha frente lá lá essa escola foi eu que coloquei também josep é emílio josep então foi eu coloquei também ela tá aparecendo ali é que mais que eu acho interessante de dizer e assim a gente vai navegando e se tiver se for aparecendo alguma coisa na rota deixa eu fechar os vidros aqui com esse caminhão fazendo muito barulho então se tiver alguma coisa na rota ele vai mostrando pra gente certo quer ver eu vou dirigindo um pouquinho deixar os guardas passarem né e e é bacana também a voz né meu que eu falei que eu achei divertido né é as vozes do do gps eu achei muito divertido cara vamos ver se está recalculando aí não sei nem porque mas você pode escolher o carrinho né que ali eu deixei a seta mesmo mas pode escolher um carrinho dentre vários tem moto tem ônibus tem carrinhos mesmo tem caminhão tá porrada de coisa eu abri um pouco o vidro aqui porque tá muito quente dirigir com cuidado porque dirigir e segurar a câmera tudo ao mesmo tempo é meio complicado ele vai demorar de falar em vai demorar porque ó próxima a próxima conversão é daqui a quatro quilômetros e meio vai demorar um pouquinho de falar esse zoom aí que você viu na tela lá é de acordo com a velocidade então se eu aumento a velocidade ele aumenta o zoom lá tá vendo isso aí você pode editar também quer ver agora eu vou abaixar a velocidade ele vai voltar olha lá começa a voltar o zoom tá vendo ah que bacana então isso você pode editar você pode editar de acordo com a distância com a velocidade você pode tirar totalmente daí sai cachorrinho sai cachorrinho então bacaninha né gps aí chamado waze gps social ele é chamado de gps social justamente porque você trabalha é você trabalha ele a partir de redes sociais também né então por exemplo meus amigos do facebook estão aí né por isso que apareceu lá o tiago matos por exemplo então meus amigos do facebook estão aí e você pode né que nem eu mostrei ali aquela hora você pode estar trocando uma ideia com eles então suponhamos que essa via aqui onde eu estou dirigindo agora tivesse parado com o trânsito parado e houvesse outros usuários do waze aí na pista por enquanto não tá aparecendo nenhum pra gente aí mas ele é na hora que a gente chegar na alphaville vai aparecer aí na hora que a gente chegar na alphaville eu vou mostrar pra vocês mas enfim então é se houvesse outro usuário waze parado na pista eu poderia por exemplo perguntar alguma coisa pra ele pô no ponto que você tá né meu você tá vendo aí o motivo pelo qual a gente tá parado alguma coisa assim você consegue ver se o trânsito tá fluindo mais pra frente sei lá meu podia pedir uma porrada de informação de repente eu acabei de chegar no trânsito numa rota de trânsito apesar que o waze ele é um aplicativo inteligente então se você se ele detecta uma rota de trânsito na sua frente ele procura calcular ali o um uma rota alternativa né pra você não precisar pegar o trânsito então é bem bacana cara eu gostei muito mas às vezes né meu você pega um trânsito que não tem como desviar né então enfim então gps mas deixa vamos colocar o colocar a câmera aqui essa gente vai trocando uma ideia então o waze gps social cara gostei pra caramba do waze gostei demais é algumas coisas assim que eu acho que que é muito legal pra pra facilitar a vida de quem tá no trânsito do mais e por eu que já trabalhei com trânsito já trabalhei dirigindo eu sei o quanto é complicado cara lá recebi a buzina de volta do tiago não sei se vocês ouviram foi a buzina do tiago que eu recebi de volta quer ver vou pegar aqui pra mostrar pra vocês que tem um simbolozinho de uma buzininha lá e daí ó se eu clicar lá ele aparece lá a buzinha certo vamos tirar ó agora como tem o como tem o veículo no acostamento lá eu vou mandar um alerta do outro lado da pista deixa eu tentar mostrar pra vocês então ó lá tá aqui do outro lado da pista veículo parado na pista enviar agora os outros usuários que podem passar por esse lugar eles vão ver quem tá demorando ali porque a internet do celular é uma beleza né meu mas ela tá aí enviando o alerta eu acho muito 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 interessante esse aplicativo agora deixa eu voltar a câmera pra cá porque tá difícil dirigir e segurar a câmera ao mesmo tempo pô eu esqueci de pegar o meu remédio de rinite cara pra eu trabalhar esse meu remédio de rinite é empassado porque se se atacar minha rinite lá eu tô perco mas enfim bom como prometido também eu disse que eu voltaria voltaria a rotina deixa eu segurar aqui pra não voar a câmera voltaria a rotina e uma delas é voltar a gravar o Falei Bonito né mano então pra quem é novo no canal pra quem é novo no canal e não conhece aí a rotina do turão toda quarta-feira hoje é quarta-feira dia 7 toda quarta-feira a gente coloca aí no ar um vídeo chamado com o título de Falei Bonito que o que que seria isso? é um vídeo onde eu falo de uma palavra em regra são palavras é pouco utilizadas no dia a dia são palavras da língua portuguesa mesmo mas que são pouco utilizadas no dia a dia palavras que a gente não não está muito bem familiarizado com elas sabe? então então o que que eu faço? eu falo essa palavra explico pra vocês o que significa essa palavra e algumas vezes até explico algumas formas de colocá-las né em frases por aí e tal então e Durão quem escolhe essas palavras é você mesmo? geralmente eu faço o seguinte eu peço pra que as pessoas comentem no último vídeo do Falei Bonito né da semana anterior pra que eles comentem lá a palavra a palavra que eles querem que eu fale pode ser uma palavra que você queira saber o significado que você não conhece ou pode ser uma palavra que você conhece e quer passar esse conhecimento pra galera entendeu? puxar mais pra cara ficar melhor um pouquinho então e então pode ser uma palavra que você conhece que você queira né transmitir o conhecimento através do vídeo então você comenta lá e eu vou escolher a palavra em regra aquela pessoa que que mandou a palavra que foi escolhida eu mando um salve especial no vídeo como eu vou fazer hoje né e hoje a palavra apesar de ser muito simples eu achei muito bacana a ideia desse meu amigo aí que mandou pra mim essa essa palavra essa sugestão mandou ontem inclusive e eu achei bacana e resolvi falar falar dessa palavra aí a pessoa que vai receber hoje o salve especial aí é o o Junior é o meu amigo Junior Silva parceirão aí Junior tá já ultimamente eu tenho falado bastante dele no canal porque ele ele me ajudou aí na arrecadação de brinquedos aí brinquedos que foram entregues em Dayatuba em Caraguatatuba enfim brinquedos que foram entregues numa porrada de lugar campanha de Natal e e mano o Junior é um cara é um cara sem palavras é um cara firmeza demais velho enfim e a palavra que o Junior escolheu é fé fé sabe fé fé em Deus é e fé simplesmente fé e você fala assim você vai falar pra mim assim ah Durão mas fé é uma palavra tão simples todo mundo conhece então realmente todo mundo conhece a palavra fé mas poucas pessoas é sabe o seu verdadeiro significado e o verdadeiro significado da palavra fé ô Junior essa eu nem pesquisei mano olha que brisa então o verdadeiro olha lá o GPS falando com a voz do pinguim dos Madagascar dos pinguins de Madagascar então assim a palavra fé significa o firme fundamento daquelas coisas que você não vê sabe o firme fundamento aquela convicção é você ter certeza que aquilo existe as coisas que você não vê então por exemplo Deus a gente não vê Deus a gente tem fé em Deus mas a gente não vê Deus então o que que é a fé em Deus é você ter o firme fundamento de que Deus existe sabe a fé é isso você acreditar piamente naquilo assim como fé não precisa ser fé só em Deus pode ser também fé em você em algo que você ainda tá pra conquistar ó eu tenho fé por exemplo eu usei muito essa palavra anos atrás eu tenho fé que eu vou ser um ciclista profissional então assim era o firme fundamento de uma coisa que ainda não existia entendeu porque eu ainda não era ciclista profissional pra ser sincero as chances eram mínimas né meu eu tinha problemas de saúde eu não tinha nenhum tipo de apoio financeiro não tinha nem sequer apoio familiar se vocês querem saber né meu que até a família era contra por ser um esporte perigoso e tudo mais então a minha fé fé naquilo naquele meu propósito entendeu foi algo que era talvez a única ou a maior das coisas que me motivavam era a minha fé a fé em mim mesmo a fé naquilo que ainda estaria por vir né estaria por vir através da 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 minha luta da minha batalha entendeu mas o bacana é a gente falar de fé em Deus cara né firme fundamento daquilo que você não vê daquilo que não se vê isso é a fé vou ter que ficar metendo o dedo aqui na câmera toda hora pra segurar ela pra vocês né mano então vou ter que bolar um esquema cara um esqueminha aqui nesse carro aqui pra poder colocar a câmera né mano fixa né pra gente poder trocar uma ideia de boa ó é não sai agora não tipo o cara ali no meio do mato com o carro ali saindo passado e aqui só tem curva mano cê é louco olha o outro ali também e beleza atravessando no meio da pista mano já aí o carro tá falhando pra caramba tem que jogar a segundinha pra subir o novo então então a fé fé praticamente é isso é o firme fundamento das coisas que você não vê sabe pelo menos é assim que eu aprendi na igreja desde quando desde quando eu era moleque é o que eu venho aprendendo na igreja sobre fé é o firme fundamento daquilo que você não vê daquilo que você não pode tocar daquilo que não é material veja que safado me deu uma fechada sem vergonha cadê o como eu estou dirigindo é carro de empresa pra eu ligar lá o safado me deu uma fechada então é isso cara fé é você é você ter a plena convicção é você ter o firme fundamento daquilo que não é material entendeu então pô Deus você não pode tocar Deus você não pode ver Deus sabe mas você acredita piamente como Durão por exemplo eu acredito piamente piamente que Deus exista eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que Deus exista sabe então eu já tive é N experiências com Deus sabe já tive vários tipos de experiências com Deus já fui curado na igreja quando eu era criança não era nem pra eu estar aqui eu fui curado na igreja com 6 anos de idade uma doença que na época era uma doença incurável ou pelo menos de acordo com não era uma doença incurável era que o o grau em que a doença já tinha se manifestado em mim já não tinha mais como curar eu lembro até isso eu lembro não foi que contaram pra mim não eu lembro de eu estar lá no médico o médico tirar meu sangue e o médico fala assim pra minha mãe minha mãe toda vestida com aquela aquele tipo de roupa de pessoas evangélicas você conhece uma pessoa evangélica uma mulher evangélica em regra pela forma como ela se veste na rua e o cara olhou pra minha mãe e falou assim a senhora é crente minha mãe falou eu sou então reza ele não falou nem ora o médico ele falou assim então reza pro seu Deus porque a medicina já não pode mais fazer nada pelo seu filho só um milagre pode salvar o seu filho o cara falou desse jeito bom não preciso falar nada estou aqui é um milagre que foi feito eu tenho que fazer um vídeo eu tenho que fazer um vídeo ainda falando sobre isso falando o que foi que aconteceu exatamente o que foi que aconteceu na igreja exatamente é meu como foi que tudo isso aconteceu eu lembro de tudo isso como se fosse hoje se estivesse acontecendo agora eu tinha 6 anos de idade mas eu lembro perfeitamente como se fosse hoje deixa eu ver se não está aparecendo nada do GPS ainda vou mostrar pra vocês outros usuários nada por enquanto nada é uma que eu estou andando um monte de voo aqui né meu e daí tipo vou ter que pegar a fusão pra voltar voltar atrasado vocês escutaram a 160 metros mantém a direita é mó brisa minha mulher colocou a voz do Mickey no GPS ficou mó engraçado também eu vou até a próxima conversão mas também depende da internet vamos ver se vai falar vocês ouviram mantém a direita mantém a direita vamos ver se ele fala de novo mantém a direita mano eu me divirto com esse GPS eu me divirto mas enfim então é isso bom eu me comprometo aí com vocês aí que qualquer hora dessas aí qualquer dia desses talvez até de repente até faça em hangout acho que em hangout ia ser legal contar esse testemunho contar pra vocês como foi de repente eu chamo até minha mãe pra participar pra vocês terem a certeza absoluta pessoal que não me conhece direito aí vou ter a certeza absoluta de que eu não estou mentindo 20 minutos já de vídeo meu Deus do céu imagina como vai demorar pra subir esse vídeo região da Alphaville galera estamos no centro comercial Alphaville em Santana de Farnaíba nós vamos até a parte do Alphaville lá em Barueri e a Rinite tá me atacando mesmo tô ferrado se me atacar mesmo eu vou ter que comprar remédio pô uma pena que eu não tô vendo nenhum usuário cara do Waze aqui eu queria mostrar pra vocês mano queria mostrar pra vocês usuários outros usuários Waze que aparecem no mapa como a gente vai dirigindo vai meu querido me passa logo não tem ruim não tem gente ruim de volante deixa eu segurar vocês aqui já que ela não quis me passar a gente tá obrigado a ir embora tem que agilizar aqui porque se não já viu pô esse vai ser o vou colocar o dedão na frente de vocês aí mas obrigado esse vai ser o vídeo do Falei Bonito mais comprido da história do Falei Bonito né mano mas é que é um vídeo duplo né meu é um vídeo falando do Falei Bonito é um vídeo falando da do Waze do GPS eu queria mesmo mostrar pra vocês mas não aparece um usuário online aqui mano não sei se é minha internet que não tá legal ou se é porque não tem mesmo né mas enfim então é isso aí fé firme fundamento das coisas em que não se vê esse é o verdadeiro significado da palavra fé ó malandro agora que ele abriu o mapa aqui apareceu bastante coisa só que eu conforme eu diminui a velocidade ele voltou mas apareceu bastante coisa essas coisas eu acho que já é de lá da Alameda Araguaia pra onde a gente vai a gente tá longe ainda não sei se vai dar pra mostrar pra vocês bom mas enfim são coisas que vocês vão poder ver assim que vocês baixarem o Waze no celular de vocês aí no tablet sei lá onde vocês puderem é é interessante que vocês usem o Waze em algum aparelho ou onde tem internet né meu vou colocar desculpa aí mas vou colocar a mão na frente de novo onde tem internet então se você for usar no tablet é interessante que sejam daqueles tablets que tenha entrada pra chip de celular pra você poder usar internet no celular né porque senão você não vê os alertas senão você não não tem todas essas coisas aí né meu não consegue conversar com as pessoas e tudo mais então é interessante que você use no aparelho que use que tem acesso à internet senão você só vai ter o gps em si mas não vai conseguir fazer nada é durão e esse aplicativo você ele é pago como é que funciona ele é um aplicativo totalmente gratuito agora agora que eu peguei a câmera pra mostrar sumiu tem algum usuário provavelmente ele deve estar vindo atrás de mim um usuário online apareceu aqui mas vamos ver se aparece mais um eu acho que ele estava ele estava atrás de mim lá em cima no mapa lá em cima no mapa deu pra ver um usuário tem um ali logo atrás de onde está escrito Avenida Alphaville tem um usuário lá ele voltou vamos acelerar aqui que ele vai abrir o mapa de novo aí você vai ver o simbolo branquinho então aqui lá são usuários online um usuário online que está na mesma pista que eu está vendo que está o simbolo branquinho logo atrás do Avenida Alphaville olha lá os alertas olha quanta alerta apareceu agora no canto esquerdo olha lá quanta alerta apareceu está vendo alertas de trânsito e tudo mais então isso aí que era o que eu queria mostrar pra vocês quantos alertas e quantos usuários ativos era isso que eu queria mostrar pra vocês está vendo enfim então é isso aí o aplicativo é totalmente gratuito você não paga nada você acha ele lá no Google Play ele está disponível também pra iPhones e tudo mais você tem esse aplicativo aí eu acho muito interessante de colocar o aplicativo e pra aqueles que são meus amigos no Facebook uma hora que vocês estiverem aí online pode até ser que eles estejam online dá pra lá ter um papo entre aspas porque quando estiver dirigindo não tem condição de bater papo mas enfim então é isso aí rapaziada fiquem todos com Deus espero que tenham gostado aí do da ideia do aplicativo aí do Waze tá bom eu vou virar a esquerda não não vou virar a esquerda não ele está falando que eu vou pegar outro caminho então é é que ele está evitando o trânsito por isso que ele está mandando eu já virar a esquerda ele está me dando um caminho pro evitar o trânsito então é isso aí 26 minutos de vídeo um dos vídeos mais compridos do canal do Durão então aquele abraço fiquem todos com Deus espero que tenham gostado da ideia do Waze e espero também que tenham gostado ainda falei bonito aí com a palavra fé firme fundamento das coisas que não se vê grande abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau